Olá a todos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha o canal Jumozão. Eu disse que eu estava preparando um vídeo para falar do resistor de emissor dos amplificadores de potência. Especificamente esse resistor aqui. Aqui você vê um resistor de 0.22, 0.22. Eu estou usando aqui o amplificador do Hugo, que eu já havia desenhado ele aqui, eu não quis desenhar outro, eu vou utilizar esse aqui que vai nos ajudar a entender esse resistor bem aqui, o funcionamento dele, no circuito de proteção e a alteração dele, os problemas que podem causar se você mudar o valor desse resistor em relação à impedância de saída, em relação à realimentação, em relação ao circuito de equalização aqui para monitorar a tensão na base do transistor de proteção. Vamos ver alguns circuitos aqui, no PDF. Vamos aqui, nós temos um esquema aqui da Studio R. Essa aqui é a... deixa eu ver qual é o valor do... qual é essa... Esse amplificador... É um antigo aqui, AX, linha AX. Observe aqui, que no emissor do transistor, entre o emissor e o resistor, tira-se uma referência para alimentar um circuito, que nesse caso aqui eles resolveram desenhar para esse lado aqui. Aí vai e alimenta a base do transistor, que irá monitorar a tensão na base dos excitadores ou pré-excitadores, a depender do circuito. Então, olha aqui o circuito de proteção. Nós temos aqui a Z7 também, olha. Vou aumentar. Resistor de emissor, no caso aqui também de 0.22, e daqui tira-se uma referência para levar um circuito de proteção. Aqui o circuito de proteção, que você vê que está monitorando esse emissor na junção com o resistor. Nós temos aqui o NIL também, vamos lá. Mesma situação, olha. Um resistor de 820R, monitorando a base, o emissor de um transistor. Até onde eu entendo, não existe o transistor adequado para ser monitorado. Há fábricas que monitoram esse primeiro, há fábricas que monitoram o último, há fábricas que monitoram intercalado, colocam aqui na frente, no semiciclo positivo, e um lá, perdão, aqui atrás no semiciclo positivo, e um lá na frente no semiciclo negativo. Há aquelas que monitoram os transitores de centro. Então, isso vai do que o engenheiro descobriu, que dá suscetibilidade de queimar ou de conduzir mais esse ou aquele transistor. Eu não sei, também tem um fator do derating, do aquecimento do transistor, pode deixá-lo mais propenso a conduzir mais que outro. Então, nós não temos essa informação de dizer qual é o transistor adequado, ideal para ser monitorado. Temos aqui a WPOWER, veja aqui, no resistor de emissor, olha aqui, resistor de emissor, vamos aumentar um pouquinho mais. resistor de emissor, aí nós temos o 0.47 nesse caso aqui, aí vem a monitoração ou monitoramento aqui para o circuito de proteção. E temos aqui também, inclusive esse amplificador é montado, meu amplificador de 800W que eu tenho, eu montei esse aqui. Esse aqui é interessante, porque ele resolve monitorar os dois, olha, os dois resistores de emissor, ele pega a referência dos dois resistores de emissor e leva para o transistor de proteção. Tá? Então, as configurações, cada fábrica tem um jeito de fazer, um cálculo relativo, tudo tem a ver. A tensão de alimentação, a impedância de saída, a realimentação, tudo tem a ver. O transistor utilizado, nesse caso aqui, do amplificador que nós estamos trabalhando, ele é um Darrington, tá? A saída é em 8 ohms. Então, essa impedância aqui, ela, como é que eu digo assim? Ela normatiza, ela diz qual seria o melhor valor do resistor para ser colocado no emissor do transistor. 0.22, 0.33, 0.47, 0.56 ou 0.86. Nessa situação que nós estamos vendo aqui, deixa eu colocar, Olha, preste atenção que eu tenho um multímetro aqui, deixa eu desligar. Eu tenho um multímetro aqui que ele está monitorando a tensão entre a base e o emissor de um dos transistores da proteção, no semiciclo positivo, olha, o 2N55-5N51. Nesse momento, está sendo desenvolvida nela, olha, 294 milivolts, tá? Menos 294 milivolts está sendo desenvolvida nessa base. Essa tensão, inclusive, negativa, ela não é suficiente para colocar em condução o transistor, tá? Vamos dizer aqui para você, olha, eu estou injetando de sinal 0 dB, 775 milivolts, tá? Com uma frequência de 200 Hz. Então, aqui vai me dar uma ideia, porque na dinâmica do som, você sabe que o som, ele não é, ele não tem uma tensão de pico continuada. Ele varia muito. Há momentos de silêncio, há momentos de ruído branco, há momentos de grave, soberbo e tudo mais, que nós sabemos que o sonho é dinâmico, ele fica variando muito no tempo. Então, aí, isso aqui vai nos ajudar a ter uma ideia. Não é a coisa certa, é isso. Não tem outra explicação, não tem muitas explicações. Mas essa explicação que nós vamos estudar, ela está trabalhando com esses limites, com essas referências aí. 200 Hz, 0 dB, em um amplificador Darlington, com saída Darlington, tá bom? E esses são os valores iniciais. E o que está acontecendo nesse momento? Vamos ligar o amplificador. E olha, nesse momento o amplificador está trabalhando normal, sem nenhum problema, a senoide está tranquila, atingindo seus picos, tá? Tanto no semiciclo positivo, bem assim no semiciclo negativo. Não há diferença que se note presentemente. Vamos ver aqui de pico. Quanto é que nós temos de pico? Nós estamos com 34,445 no semiciclo positivo. E 34,800. Há uma pequena diferença aqui, quase que irrelevante. São vários fatores que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o sinal, vamos dizer que está bom. O amplificador está amplificando normalmente. E sim, vamos monitorar qual é a tensão que está acontecendo agora no resistor. Você percebeu que na base do transistor, não há tensão suficiente para fazer a ruptura da barreira de depressão base emissor, tá bom? Então vamos monitorar agora aqui direto no resistor de emissor. Vamos colocar o multímetro lá. Vamos desligar o aparelho. Esse aqui sai dessa posição e vem aqui para o emissor. Então, a partir desse momento, olha, eu estou monitorando, olha, veja aqui um multinho. A tensão no resistor. Tá bom? Vamos ver qual a tensão que tem nesse momento com esse valor, com essa tensão, com essa frequência, com esse nível de sinal. Vamos ligar. Olha só. Eu estou com... Vamos colocar 300 milivolts acontecendo nas extremidades do resistor. 300 milivolts acontecendo nas extremidades do resistor de ponto 22. Esses 300 milivolts não afetam a ação do transistor de proteção. Esses 300 milivolts não são suficientes para que, acontecendo uma tensão aqui, provoque a condução dele e ele dêne sinal aqui do excitador, do amplificador de tensão. Tá? Como aqui é Darlington, não tem excitador. É direto no amplificador de tensão. Então, essa tensão desenvolvida no resistor de emissor não é suficiente para provocar o acionamento do transistor. Claro, lembre-se que eu estou com 0 dB, com 200 Hz, que não estão variando nem para cima nem para baixo. Estão continuamente com essa tensão de 775 milivolts na entrada. Então, eu vou ter sempre esse valor aqui no resistor de emissor. Porque eu não estou com som, eu não estou colocando som, eu estou colocando uma senoide de frequência fixa, com tensão de pico fixa. Então, atualmente, essa configuração está fazendo o amplificador trabalhar normalmente. Tá? Normalmente. O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou subir em escala devagarzinho até chegar lá. Eu vou direto logo na veia da coisa. Eu vou colocar, vou alterar o valor desse resistor aqui. Preste atenção. Deixa eu desligar. Eu vou colocar para um valor bem elevado, de 0.86. Vamos mudar aqui para 0.86. Inclusive, nos esquemas que eu mostrei, existia um esquema que estava em 0.86, inclusive. O amplificador. Vamos lá, 0.86. 0.86. Lembre-se que em 0.22 nós tínhamos 300 milivolts acontecendo no resistor. O metímetro acusou 300 milivolts no resistor. Agora, eu elevei o valor do resistor. Vamos ver o que acontece com essa tensão. Agora, no resistor. Olha só. Foi para quase 700. Vamos colocar 700. 700 milivolts no resistor. E o que aconteceu com o som nesse momento? Vamos ver aqui. Olha só. Olha só como está ceifada as cristas da escenóide. Ela foi ceifada. Por quê? Porque existe agora tensão suficiente nesse resistor para excitar a base do transistor e colocar ele em condução. Colocando ele em condução, ele passa a drenar a energia do amplificador de tensão e essa energia não mais atingirá a base do transistor da Arlington. Consequentemente, ele não amplificará um sinal limpo. Ele está amplificando com distorção. Ele está amplificando com distorção. Por quê? Porque esse valor do resistor é muito elevado em relação a essa impedância aqui, a 8 ohms. Tá bom? Você já percebeu que eu mudando apenas um componente, eu já provoquei um estrago aqui no som. O som já está feio. Está um som horrível. Quem vai querer escutar um som desse? Dá para melhorar isso aí mantendo o resistor de 0.86? Vamos ver. Lembra o seguinte. Como eu elevei o valor do resistor, consequentemente a tensão se elevou daqui para cá. Então está acontecendo mais tensão daqui para cá. Eu tenho uma opção. Eu posso aumentar esse valor desse resistor. Vamos imaginar que você está na sua eletrônica e você só tem resistor de 0.86. Aí você colocou o resistor de 0.86 e o som ficou feio. E o que você faz? Você tem essas opções aqui. Você pode aumentar o valor desse resistor ou diminuir o valor desse resistor. Por quê? Se você aumentar o valor desse resistor, o sinal que acontecerá bem aqui, ele terá dificuldade para ultrapassar esse resistor. E vai atingir a base, mas com dificuldades. Se você diminuir esse resistor, o sinal que estiver acontecendo aqui, ele será drenado para o terra. E menos sinal atingirá a base do transistor. Com isso, você poderá equilibrar essa coisa horrorosa aqui, que está essa forma de onda. Vamos fazer isso aqui apenas no semiciclo positivo. Vamos começar direto aqui no 6K8. Vamos diminui-lo para 4K7. Vamos lá. 4K7. 4.7. Atenção. Vamos ligar o aparelho. Olha só. Já houve uma melhoria. Imagina aqui que 3K9 fica melhor, né? Olha, já houve uma melhoria apenas no semiciclo positivo. Bora colocar 3K9. Vamos colocar 3K9 para ficar mais redondinha a crista. O fator de crista não ser prejudicado. Aqui 3.9. Agora vamos ver como é que fica. Vamos ver. Está com uma deficiência. Você está observando aqui, ó. Está um pouquinho cavada aqui a crista. Vamos ter ou diminuir para 3K9. Olha. Estabilizou o semiciclo positivo. Por quê? Porque, apesar de estar sendo desenvolvida essa tensão absurda aqui, absurda nesses termos, para servir de monitoração, para proteção. Apesar de estar acontecendo isso, o sinal que está acontecendo aqui na base está sendo parte dele jogado para o terra, olha. Via diodo. Então, ele está acontecendo aqui, mas ele está sendo jogado para o terra. Então, menos sinal vai atingir o transistor e menos influência vai provocar nele. Lembre-se que nós estamos trabalhando com uma frequência fixa, com tensão de pico fixas. Que não estão variando. A música não é assim. Por isso que o cálculo tem que ser bem feito, porque você tem que trabalhar com essas expectativas. De um ruído branco, um ruído rosa, a um ruído de subgrave, um ruído de pancada de caixa e tudo mais. Então, aqui fica relativamente fácil de manobrar, fazer essas aferições, porque eu estou trabalhando com um sinal continuado de 200 Hz a uma tensão de 775 milivolts de pico. Bem, nós já observamos que, diminuindo esse resistor, eu corrigi o semiciclo positivo. Vamos ver se dá para corrigir também o semiciclo negativo. Por quê? Eu estou simulando aqui que na minha eletrônica queimaram o resistor de emissor e eu só tenho esse resistor de 0.86. Então, bora ajeitar aqui o semiciclo negativo. Vamos colocar aqui de 3K9 também, cadê? Está aqui embaixo aqui, ó. É o de 6K8. Vamos colocar de 3.9. 3.9. Vamos ligar, vamos ver se corrige essa coisa horrorosa que está o sinal. Olha só, corrigiu. Tá bom? Então, você verifica que esse circuito, olha, ele pode ser chamado de inúmeros... Inúmeros termos podem ser utilizados por ele. Ele pode ser chamado de inimidor, limitador, atenuador, tá? Ele pode ser chamado de muitos nomes, pois tudo isso ele faz. Ele inibe o sinal, ele limita o sinal, ele é uma proteção contra curto também. Tá ok? Vamos aqui. Agora, nós vamos alterar a impedância de saída. Para ver o que acontece. Lembre-se que eu exagerei, eu aloprei aqui mesmo, olha. Era 0.22, eu fui logo para 0.86. Deixa eu mostrar aqui para você que há amplificadores que estão em 0.86. Esse aqui, ó, 0.82, olha. Não é muito distante, olha. É um amplificador antigo. Existia a questão de várias limitações que foram vencidas. Então, para essa situação aqui, um resistor de 0.82 era ideal. Esse aqui também é 4 ohms, né? Deixa eu ver se era 4 ohms. Não tenho bem certeza se ele era para 8 ohms ou 4 ohms. Se ele é muito antigo, ele era só para 8 ohms. Bem, mas o fato é que você vê que é um resistor que não é impossível, né? É uma coisa absurda. Você está acostumado a ver de 0.1 R, 0.22, 0.33, 0.47. Mas antes nós tínhamos esse tipo de resistor utilizado em amplificador comercialmente. Nós vamos agora mudar a impedância. Vamos passar para 4 ohms. Vamos colocar 4. Entrar. E vamos ver o que acontece com o sinal. O que aconteceu? Olha só como houve um ceifamento horrível. Porque, lembre-se que, quando nós estamos trabalhando esse circuito aqui, o todo dele, eu não posso simplesmente mexer num componente. Quando eu mexo num componente, eu interfiro em muitos setores do amplificador. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar. É uma massa crítica que eu tenho aqui, que se eu mexer num, eu afeto o outro. Então, em 8 ohms, o modo como estava arranjado aqui era 6K8. Lembra? Eu coloquei para 3K9. Ficou bem. Mas agora, para outro tipo de impedância, o sinal já vai ficar totalmente ceifado. Entendeu? Chegou o que é que é isso aqui? 1.7. Não sei qual é a tensão que tem aqui. Nós temos 7 volts, olha. 7 volts. O resto está sendo tudo comido pelo circuito limitador. Por quê? Porque eu estou com um resistor absurdo aqui para 4 ohms. Tá? Esse resistor não é absurdo para 8 ohms, mudando o resistor de escoamento aqui, olha. Agora, vamos botar tudo à normalidade. Vamos colocar. Vamos trabalhar esse resistor aqui, o de 390. Vamos desligar. Vamos colocar novamente aqui 8 ohms. Vamos ligar. O sinal foi corrigido, tá? Uma impedância. Você presta atenção que tudo tem a ver, né? Não é só trocar, achar que dá. Ou você troca e dê o som, mas você não percebe, mas o som vai ficar feio. Uma pessoa com bom ouvido, ele vai perceber que não está legal o som do aparelho dele. Vamos voltar aqui à normalidade. Vamos colocar para 6K8. Vamos para cá. 6.8. E esse aqui também, o de baixo, para não ficar defasado. Apenas um semiciclo aqui, defasado não. Então, vamos ficar desequilibrado. 6.8, 6.8. 8 ohms, tal, tal, tal. Vamos ver agora. Vai ter problemas. Por quê? Porque eu coloquei um resistor de 0.86 na saída. Vamos colocar para 0.22. Não, não. Sim, sim. Vamos colocar para 0.22 e corrigir. E vamos fazer a alteração agora daquele resistor de 390R. Vamos voltar para 0.22. Você entende o que é isso? Não é só você ter uma ideia e alterar um resistor, alterar um circuito ali. Não. Você precisa ter a compreensão de que você vai afetar em outra parte do circuito. Vamos aqui. O sinal é corrigido. Eu coloquei de volta o 0.22. Aí a tensão nele passou a ser menor. E essa tensão menor já não tem mais condições de afetar a base do transistor. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para um valor bem alto. É importante você ver isso acontecendo em tempo real. Estou fazendo de tudo para não ter que acreditar. Que quando sai aqui do próprio meu software de gravação, entra mais rápido. Opa. Ele entra mais rápido. Ele é carregado mais rápido na internet. Aqui é 86. 86. Vamos ligar. E o sinal ficou feio. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir esse sinal sem mexer no 6K8. Mantendo o 0.86. Vamos mexer no 390. Eu vou exagerar. Vou logo para 470 aqui. Ver se já resolve. 470. Vamos ver. Apenas no semiciclo positivo. Ainda não. Ainda é pouco. É pouca resistência. Vamos colocar para 680 aqui. Vamos colocar aqui. 68 aqui. 68. Vamos ver se melhora. Já está. Melhorou. Viu aí o semiciclo positivo? Aí vamos corrigir o negativo também. O que é que a gente faz? Coloca também para 680. Vamos ver aqui. 68. Aí liga o aparelho. O amplificador voltou à sua normalidade na condução da forma de onda. Tá bom? Na manifestação do sinal dele. Então você precisa saber disso. Desse resistor aqui. Você pode mudar o valor dele? Pode. Mas você tem que lembrar de outras alterações que você tem que fazer. Porque vai influenciar no som. Vai influenciar em relação à impedância do amplificador que foi dimensionado. Então você não pode simplesmente ter essa ideia de trocar por qualquer valor. Sim. Agora eu quero tocar no som daquele amplificador. Deixa eu voltar aqui do último defeito que eu... Último não. Último amplificador de aclistar esse aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui foi o último vídeo dessa potência. A WPower 1500. Muita gente assistiu já. Quase 3 mil visualizações. É o que o pessoal mais gosta no canal. É de amplificador. Bem, aí eu falei que queimando esse resistor... Olha, quando você... Esse resistor queima muito rápido. Mas a situação do zero ainda é mantida. Ou seja, o não há mais carga. Aí o que acontece? Você... Oito ohms é uma carga baixa, certo? É uma carga baixa. Só que quando você aumenta a corrente. Oito ohms já passa a ser uma carga considerável. Mas essa carga considerável ainda existe. Ou seja, na ocasião de curto. A energia, ela vai procurar um caminho. Para chegar lá. Aí rompeu aqui o resistor. Que é o caso daquele amplificador. Rompeu o resistor. A energia, ela vai procurar um caminho. Vai procurar uma rota de fuga. Ela vai procurar a resistência mais baixa. Então, eles dimensionaram para 2 watts. Aqueles resistores. Matematicamente está correto. Deixa eu chegar aqui. O mundo de resistores aqui. 93. Vamos ver aqui. Está aqui, olha. Matematicamente está correto. Não tem nada de errado dentro da matemática. Mas, quando você coloca o circuito funcionando. Aí não dá certo por causa disso. Porque você dimensionou uma impedância de saída. Você dimensionou um circuito. Você não modificou o circuito. Você manteve o circuito. Mas você quis dimensionar o resistor mais baixo. Vai acontecer esse estrago. Que nós bem vimos aqui. Essa aqui não é a primeira nem a segunda potência. que eu conserto com todos os resistores de emissor queimados. E sabe lá quantos. Ainda vou consertar pela frente. Se não houver uma correção do pessoal da Ciclotron. Da Watson aí nessa matéria. Então, fique sabendo disso. Então, fique sabendo dessas informações. Deixa eu ver quantos minutos está esse vídeo. 22 minutos. Espero que você tenha entendido. Não é só simplesmente vir aqui e trocar. Você precisa se lembrar disso. O resistor valor alto. A tensão aumentou. Se aumentou a tensão, ela vai ficar influenciando esse transistor. Então, eu tenho que diminuir a influência nesse transistor. Se eu quiser manter esse resistor de valor alto. Se ele é de 0.22, está tudo bem. Todo o esquema está preparado para 0.22. Mas se você modificar, você irá modificar também. O som vai ficar feio. A senoide vai ficar ceifada. E ninguém quer isso. Tá bom, querido? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Boa sorte para você.